E agora com vocês pessoal, mais um super show dos irmãos Mario. O Contra-ataque dos Marios, versão brasileira Herbert Richards. Eu sou o David Orovitz e hoje vamos realizar um contra-ataque contra, digamos, o mal. Ele está falando da Jetta? É claro que está. Nós estamos aqui na... como é que se chama isso aqui? Nós chamamos de nossa casa. Pois é, casa dos irmãos Mario. E eles dizem que conseguem resolver qualquer entupimento em apenas três minutos com o seu novo desentupidor Irmãos Mario. Ou melhor. Pois aqui está minha pia entupida e vocês podem começar quando quiserem. Nós estamos prontos. Beleza. Cavaleiros podem começar. Deixa com a gente. Olha só a mágica. Isso, agora a chave inglesa. A chave inglesa. Isso. Vai lá meu irmão. Ah, tudo bem. Chave de grifo. Chave de grifo. Vai desapertando. Mostra ele, Mario. Deixa comigo. É isso aí. É, pico. Disse entupidor Irmãos Mario. Disse entupidor Irmãos Mario. Segura. É só uma pitadinha e verá. Por falar nisso, estamos em transmissão de rede nacional. Mundial. Não está falando demais, não? Calma, David. Não se preocupe. Somos profissionais. E lembre-se, crianças, não tentem fazer isso em casa sozinhos, a não ser e que usem uma rede. Não tentem. Muito bem, senhor. Podem começar a contar. Vamos? Vamos. Vamos. Eu acho que dessa vez foi longe demais, Luigi. Ele está apagadão. Pior que isso, Mario. É que a pia continua entupida. O que vamos fazer? Já usamos todo o desentupidor. Espere, tive uma ideia. Está bem. Que tal a gente usar isto? Isto é fertilizante de plantas. Não vai adiantar. Qual é, Mario? Estamos desesperados. Temos que desentupir a pia antes que o David acorde. Ou estamos acabados. É, mas é que... Além do mais, diz aqui, fertilizante é para qualquer coisa. É, talvez desentupa a pia. Vamos ver, né? É, vamos tentar. É, diz aqui é para qualquer coisa, né? Mas ninguém sabe, pode funcionar. Agora dá um tempo e esperar. Vamos embora, vamos. Quer uma pizza? Sim, uma pizza gigante. Com queijo, mussarela e gorgonzola. Ah, mussarela eu gosto. Mas é só para mim, tá? Que diabo é isso? Não terminamos o desafio. Mario e Luigi, onde vocês estão? Vocês criaram um monstro. Aqui é David Orovitzes e eu estou fazendo um contra-ataque. Vou me mandar daqui porque eu não sei o que pode acontecer. Mário, aquele fertilizante que a gente usou, será que foi boa ideia? Será que foi má ideia? Sabe de uma coisa? Os três minutos quase que se passaram. Mas cadê ele? É, cadê ele? Sumiu. É, desapareceu. Mas onde está ele? Ei, David! Senhor Orovitz! Senhor Orovitz! Onde está? Senhor Orovitz! Ei, David! Onde é que se meteu? Onde está? Com certeza subiu quando viu que estávamos mentindo. É? É. Olha essa pia. Está desentupida? Está mesmo. Aí está, minha gente. Prova incontestável. Quando você usa o fertilizante dos irmãos Mário para desentupir a pia... O entupimento desaparece! Seu estômago está roncando? Não. Será que não é o seu estômago? O meu estômago, não. O meu estômago, não é o seu estômago? 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 Abertura